O nosso espaço, o Refúgio do Lago, nos Janelas Casacor, veio com a inspiração, através da inspiração, da natureza, da contemplação do pôr do sol, que é algo que a gente sempre busca aqui em nossa cidade, eu acho que em todos os lugares, contemplar e vivenciar esses momentos que a natureza nos oferece. A ideia inicial é trazer para o nosso espaço todas as sensações que a natureza nos proporciona, tranquilidade, harmonia, aconchego. Isso foi a nossa maior temática, a nossa maior busca de traduzir através das texturas, das cores, dos acabamentos, dos móveis e da iluminação, esse aconchego, essa tranquilidade que a natureza sempre nos proporciona. A gente sempre busca isso, um refúgio, na verdade, para sair um pouco desse estresse que é o dia a dia na cidade. E essa era a nossa ideia, criar um espaço de contemplação, um espaço de aconchego mesmo, de descontração, de busca de conexão com a natureza. Para trazer essa vivacidade, esse aconchego que a gente pensou inicialmente no projeto, nós utilizamos a cor como destaque o âmbar terroso da coral e toda a estrutura do container utilizamos o pomar de maçãs, que é esse verdinho que remete à natureza e que dá uma base para a gente trabalhar outros elementos no espaço. E como elementos naturais falando, a gente trabalhou cestos de barro, móveis de design de palha natural, utilizamos no deck um revestimento que vem de fragmentos de pedras ornamentais, o linho, a palha de babassu, enfim, todos os elementos que remetem à natureza, que têm uma pegada mais natural, até a folhagem seca também, para trazer, de fato, esse aconchego e essa ideia inicial que a gente teve no projeto.